Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Gramioso, de outubro pra vocês mais um videogame Super Mario Sunshine. Jogão aí, né? Estou jogando na versão do Nintendo Switch. O pacote lá, né? Com os três jogos clássicos 3D do Mario, que é o Super Mario 3D All Stars. Galera, nós vamos prosseguir nessas aventuras, então... Eu não lembro qual é o tamanho desse jogo, tá? O cara vai ser um pouquinho mais longo que isso. Pegamos só 22 Shine Sprites até agora, vamos ter que acelerar, senão isso aqui vai durar pra sempre, né? Então, se você está gostando dessa série, deixa o like, deixa o gostei, deixa o joinha, aperta ali que me ajuda demais. Vamos lá, 1.500 é a nossa meta e quando nós chegamos na meta, nós vamos dobrar a meta. 1.500 que é nóis e vamos nessa. Vamos nessa que aqui nós tem pressa, né, velho? Nós tem pressa. Eu vou entrar na escala vermelha aqui e é isso aí. E obrigado a todo mundo que está acompanhando aí, obrigados, de verdade. Vamos ver, Sirena Beach, Mysterious Hotel Delfino, Mysterioso Hotel Delfino. Hum, é mesmo, Bugios? Nossa, você traduz muito do inglês, hein? Radical. Mais uma vez, será que vai ter fantasma de novo ali? Ele é um fantasma, é Dene Fenton. Vamos pro hotel, vamos para o hotel. Oh, 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 vamos para o hotel. Uh, uh, uh. Eu lembro que tem uns speedrunners que eles jogam água pra frente, né? Pra ir mais rápido. Eu jogo e desliza mais. Eu vi, tem uns caras meio loucos. Fala aí, cara, beleza? Ai, 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 ai. Fala com ele. Oh, querido Mario, por favor, entre, entre. Eu estou sentindo alguma relutância. Vamos, não seja assim. Ah. Ah. Eu posso apagar o fogo? Jogo ruim, o fogo não apaga. Ai, meu Deus, o fogo não apaga. Acontece. Às vezes acontece, gente. Às vezes a gente tenta apagar o fogo, mas o fogo não se apaga, velho. Bombeiros estão aí para provar a situação verdadeira. Bombeiros e outras profissões aí envolvendo água. Isso. Tipo nadadores, né? Natação. Ah, tem o Yoshi ali. Tá, tem abacaxi aqui? Tem, tem abacaxi. Não, não tem. Peraí, tem durian, tem banana. Olha a banana. Olha o bananeiro. Não, alguém vai ter que me conseguir um abacaxi. Tem abacaxi? Moço. Moço. Você tem abacaxi? Eu preciso de um abacaxi para o Yoshi. Eu achei um abacaxi, eu tenho que conseguir um abacaxi. Abacaxi, o Yoshi é um abacaxi. Tá, vamos pelas escadas mesmo. E quando a gente achar um bagulho, o banheiro das mulheres. Eu que não vou entrar no banheiro das mulheres. Que negócio é esse? Que sem vergonha é essa, Amado? Não vai entrar, não. Abacaxi é o teço. Tá, dá para entrar nos quartos? Esse aqui não. Obviamente não. Hum, tá trancado. É que tem que apertar o Epsilon. O mesmo que dá o hit para frente aqui, né? Vai estar tudo trancado os quartos, né? Vamos tentar ver o que tem mais para cima ainda. Se eu acho um abacaxizão. Abaixa aqui. Vamos abaixar aqui. Tem uma porta aberta lá. Olha ali. Tá, tem um piscinão de ramos ali. Aqui dentro, tem o quê? Oi. Hum, sim. Certo. E você? Você vai falar comigo, não? Só ela fala comigo? Nossa. O que é isso? Tem um Bu ali. Oh. Bu. Será que ele não vai acordar, não? Tá, vamos tentar vir por aqui por cima, então. Está tudo trancado para cá. Se a gente for por aqui. Eu não sei, eu não sei. Ai, ai, ai. Ah, mas credo. Os fantasmas não podem me vencer. Está aqui pelo meio, era só para pegar moeda, né? Então não é que... Ah, olha cá. Quebra. Vai na bunda. Vai na bunda. Ah, mas isso aqui não me ajudou em nada. Eu caí antes. Aqui abre. Aqui abre. Ah, posso passar, por favor? Ah, e você? Ninguém pode entrar na piscina sem a roupa de mergulho, né? A roupa correta. Tá, e se eu subir aqui e tentar subir no teto? Não? Coronavirus? Então nós vamos ter que tentar de novo para aquela porta lá. Sacanagem, velho. Não me deixei entrar. Acabei querendo um negócio que não era para cair. Só me ferro nesse jogo. Não é, Fred? É verdade? Não é verdade, isso é verdade. Será que o cara que limpa me diz alguma coisa? Oi, cara. Tudo bem? Luiz, esses fantasmas estão causando problemas. Eles estão em tudo quanto é lugar. Por que alguém não pode vir e sugá-los com o aspirador? Olha, ele está falando do Luiz, cara. O quê? Por que está dando para mim assim? Porque isso é o que o Luiz faz. Você é muito suspeito, cara. Hum. Muito suspeito. Tá, e se eu for por aqui? Inei. Cuida-se, hein? Ah, ele tem uma moeda... Ai. Azul. Hum, vamos ver. Mas aqui não vai resolver. Só parei no lugar sem saída. Eu no beco sem saída e estou com saudade dela. Ai, meu Deus. Viola está chorando. Não posso passar por cima? Não. Ah, que chato isso, cara. E agora? Porque tem um caminho ali. Só que por aqui eu tenho que ir lá por fora. Ah, pera. Se eu seguir por aqui vai dar na mesma, né? Eu vou só achar um buraco. Para cair no lugar que eu não devo cair. Eu não consigo acordar. Sério. Ai, caramba. Quase me... Tem mais que... Inferno, velho. Não, não é possível que eu não consiga passar por aqui, velho. Será que tem outro... Peraí, eu sou idiota, né? Claro que você é idiota aqui. E se tiver outro quarto nesse andar que tem uma cama aqui para pular. Opa. Não. Isso. Isso, ó. Tá. Vamos ver. Os outros quartos estão todos trancados? Trancado. Você? Trancado. Por favor, algum quartinho abre para mim. Ah, mano. Por favor. Não é possível, velho. Que eu não vou conseguir encontrar um caminho lá por cima. Será que... Só ser, tá? Tiver um quarto lá embaixo. E esse quarto lá embaixo me deixa subir aqui para esse andar em outro quarto que está fechado. Mas aí tem que ter um buraco no chão. Isso não faz sentido. Hum... Corta para mim. Estamos de volta, galera. Olha onde é que eu achei o lugar, velho. Eu fui para o banheiro. Estava vazando. E eu saí numa banheira dentro do quarto. E era banheira dentro do quarto. Oi, moça. Tudo bem? É estranho estar aqui, né? Ai, eu fico bem assustado nesse lugar. Essa pintura estranha. Mas sabe o que eu acho mais estranho ainda? Imaginar como você entrou aqui. É verdade. E se eu pintar essa... Essa pintura? Eita! Nossa! O que foi? O que é isso que vocês estão correndo? Ai! Você passou por tudo! O que que tem? O que lugar é esse? Tem que fazer a figura se formar? Hum... Vai, se forma! Vai! Meu Deus! Meu Deus! Peraí! Sobe aí! Camera ruim! Calma! Subiu! Subi, mas não dá! Ok! Tem alguma coisa aqui? Não! É aqui em cima! Ué! Não! Droga! Cai! Joga neles! Giba neles! Isso aqui abre? Abre! Cara, eu tô entrando em todos os quartos! Que é isso? Vamos jogar água aqui! Oh! Que legal, hein, cara! Sério, cara? Que labirinto, mano! Nossa, eu achei que ia ser facinho! Não tem uma saída, né? E aqui? Tem mais nada? Aqui daria pra sair se eu quisesse, né, mano? Mas não é pra cá, não! E se eu mexer na persiana? Não dá? Não, não dá! Tá, e aqui? Pera! Olha, achei um depósito! Tem um bull grande ali! É uma bull loxa! Olha! Achei o abacaxi! Ai! Que isso? Que coisa... Feia de se fazer! Deixa eu pegar o abacaxi! Pega o abacaxi! Dá pra abrir a porta com o abacaxi? Dá pra abrir a porta com o abacaxi! Agora eu desço! Espero que o Yoshi consiga comer esses fantasmas, então, né? Depois que eu fiz tudo isso! Os caras guardaram todos os abacaxi? Não tinha abacaxi em lugar nenhum! Pera! Sobe! Tá, pera que nós vamos recuperar água! Tá bom! Yoshi, por favor, vem comigo! Yoshi! Yoshi, 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 agora chegou! Yoshi, 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 é o arço do show! Yoshi, poderoso, na estrela voou! Yoshi, 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 chegou! E todo Yoshi, combate! Todo Mortal Kombat, né? Isso! Todo Mortal Kombat! Bom! Acho que é o Wallow! 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 É Wallow, né? Da Google, WhatsApp da Google! Wallow! Que flopou também, né? Tu come! Aí sim! Nossa, ele come fantasma! Agora sim! Agora você já era! Agora vocês estão ferrados! Na minha! Tá, vamos ver! Se eu for por aqui no labirinto... E eu parar aqui... Talvez seja nessa! Ahá, achei! Aleluia! Yahoo! Shine! Queimou tempo nos labirintos, mas foi muito boa essa fase, cara! Gostei demais! Podia ter mais como essa, cara! Muito bem feito! Muito louco! Tá, tu vai mostrar o negócio lá, mas eu ainda tenho mais fases aqui se eu quiser, né? Eu vou fazer mais uma desse hotel que eu gostei! Vamos lá, Mario! Te mexe! Uhul! Pra isso também! Te mexe! Entra! Isso! Tá com medo de entrar? Hum! Hum! Então! Serena Beach! O segredo do cassino Delfino! Hum! Cassinos! Patincos? Vamos jogar patincos? Vamos! Máquina caça-níquel! Hit the level! Nunca... Nunca joguei em caça-níquel e não pretendo jogar nunca! Crianças, fiquem longe dos jogos! Vocês vão perder... Jogos de azar, vocês vão perder todo o dinheiro de vocês! É isso aí! Perigoso! Oi! 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 Olha só, Mario! Você realmente deveria ir até o cassino! Vou deixar meus garotos saberem que você está entrando! Vamos lá! Tá bom! Garoto! É aqui, né? Oi! Ó, Mario! Sim, sim! Por aqui, por favor! Hum! Cassinos! Ah! Vamos lá! Sinta-se em casa, ok? Aproveite! O que que tá irritado? Os jogos estão disparados! Onde está o gerente? Eu quero meus braços de volta! Ah! Os jogos estão quebrados! Ele falou ali, né? Ah! O que que tá acontecendo aí? O que que houve? Ah! Essa é a primeira vez que eu vi slots ativados por água! Tá bom! Pera aí! Não! Pode ser sete, né? Uhum! Aquele ali! Não! Eu não gasto nada! Eu vou também direto, né? De novo! Vai dar um sete, caramba! Mácaras quebradas dos infer... Inferno! Vai! Sete! Terceiro! Vai, mano! Yes! Sete, sete, sete! Aí! Nada! Tá! Tem que fazer o outro também, é isso? Ah! Vamos lá! Vamos fazer no outro! Todo mundo divertindo! É! Todo mundo! É! Pera! Eu não posso fazer individual? Gira todos! Com a moedinha! Tá bom! Eu vou ficar aqui três anos, né? Vocês sabem, né? Até acertar tudo! Ah! Juuui! E o cassino é assim, ó! Você acha que você vai ganhando... Ó, você é um boa ainda, ó! Você acha que tá ganhando... Se vem um fantasma te comer! Parem! Dá um sete, pelo amor de Deus! Três moedas... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Será que tem segredo? Oi Nossa, isso é gigante, cara Isso é enorme, né? Ah, tu, o que tu me diz? Digo, você não consegue suco em nenhum lugar aqui? Pra você? Tudo bem, tudo bem Eu tô pronto pra postar tudo na grande roleta Ah, então como é que começa a girar? Jogando água? Dando bundada aqui? Não? Ah, tem muito fantasma me atacando já, cara Não, tem que ter um segredinho aqui, cara Não pode ser só sorte, velho Porque senão fica dando só isso, não adianta Vai, vai Aí Caraca, abriu a roleta dos grandes prêmios Vamos ver as roletas dos grandes prêmios Com licença Terceiro joguinho Ah Ah Ai, caramba Mas que inconveniente esses burros Cara de chapado Olha Que... Socorro Eles não param Não tenho pra matar eles Ah é Eu vou ver vocês Eu vou bater em vocês Toma Desgraçado Vem, vem então Toma E você Toma Pronto, acabou Lixo, lixo, lixo Tá Não dá pra ir mais pra frente, né Não Isso Isso aqui vai demorar um pouquinho, né Vocês estão ligados, né Isso Quantos que faltam? Falta lá em cima também, né Tá, galera Muita hora nessa calma Eu tô aqui há maior tempo tentando resolver isso aqui Eu fui dar uma olhada online O pessoal tá reclamando também que no Super Mario 3D All Stars Tá muito difícil completar esse quadro A água tá muito sensível Ah, vamos lá Não me empurra, desgraçado Vai espirrar no inferno Tá bravo comigo? Eu vou te molhar Ah não Ah não, desculpa, galera Eu vou ter que dar meu rage Jogo Porca Dia Jogo ruim, horrível Vagabundo Para de andar Que nem um bote Que nem um robô nojento Ai, falta um Para de me empurrar Para Eu vou encontrar a tua família No jogo Eu vou acabar com ela, cara Vai, porcaria de Olha que painel troll Não, não, não sai Sai, você não me encosta Não me encosta Aleluia Chupa, jogo nojento Porcaria de jogo Lixo do caramba Desculpe Desculpe Não, mas essa parte é horrível, cara Ah não Ah não Ah não 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 E se eu morrer Ai meu Deus Ai, como é bom Sentir a brisa do mar na cara Hum Tá Tem que esperar tu voltar, né Ai meu Jesus Ai meu Jesus Ai minha Maria do Carmo Meu Deus Ai meu Senhor Me ajuda Por favor Por favor Jogou Ai cai Morri Jogou Ai meu corte Vai monstro Vai Vai monstro Vai 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 Monstro Vai 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 Monstro Vai 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 Eu perdi o timing e vou morrer Não morri, não Graças a Deus Graças a Deus Para de fazer esses giros, louco Que maluco Mario doente E agora? Ai, não Que isso? Ah Tá bem louco Consegui, eu não acredito Pega Que jogo ruim Mas eu consegui Meu Deus Eu vou mentir, tá super divertido É difícil, mas tá divertido Só que eu fico pistola, mesmo assim É tipo você que joga joguinho online, tá ligado? Você fica raivoso, mas você gosta Eu quero ver se tem mais algum nível aqui Que eu gostaria desses níveis aqui Vê Desce de novo Ah Sirena Beach King Boo down below O rei Boo bem embaixo Tá bom Embaixo de onde? Do hotel? Tá bom Hum Vamos nessa então Você não me escapa Adeus É, é Worms agora, né? Isso, Worms Império Romano Isso Esse mesmo É desse jogo que eu tava falando Ah, milharal Mentira, girassol Silêncio Oi Ah, Mário Ah, Mário, Mário O Cassino é por aqui Bom, na verdade Eu devo admitir que infelizmente O Cassino está fechado hoje Veja Tem som sinistros Vindo do porão Nós poderíamos te enganar Digo, te pedir para ajudar Obrigado Não tá, né? Tá Como é que a gente vai pro porão? The Basement Ah Vamos começar a falar com os caras Oi Ó, Mário Por aqui, por favor Tá Onde é que é o porão? Tá tudo desligado Ai, meu Deus Ali também é falso, né? Não tá se mexendo É falso Toma Ai Fica parado Hum, Corno Free Fire Ai Vocês também são os piranhas, né? Olha ali Mais um Ai Toma, então Tá E agora? Caraca Eu matei Fantasma Até no quinto Desinferno Dá pra entrar aqui? Não Falar com o brother lá, então Pera aí Oi, brother Tudo bem? Isso não parece certo Tem algo estranho Claro que tem algo estranho Eles falaram que tinha uma infestão de fantasma Não falaram? É lá? Vamos ver Oi Ei, ei Aquela cor na roleta Não é normal Cor na roleta O roxo? Ahá Olha só O elevador Ih, meu Deus É chefe? É chefe? E agora? O que é isso? O que ele tá fazendo Hehehe Pra mim Aposto que eu tenho que apertar os botões, né? Ele tá ali parado O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Apertei tudo E aí? Ah Para de fazer isso, cara Vai jogar Joga a roleta Deu ruim Bolha de sabão? De novo? Tá, ainda não entendi como eu te derroto Mas tudo bem Parou Tu encostar o morro? Não, é água pra mim Virou minha cabeça e coração Feito bola de sabão Me desmancho pela fofa e fruta E agora? E se eu jogar pimenta nele? Ai Não posso tocar a pimenta? Come Comeu? Ai, ele fugiu de novo Que nojo Ai, tá ali o roxo Tá ali o roxo Vai fazer isso mesmo, cara? Tem certeza? Tem Ai, ó Vamos Só sabe isso De novo O que é isso? Ah Entrem, amigos Socorro Meu Deus Ai, meu Deus Como é bom ser vida louca Ai Cara, eles vão acabar comigo Socorro Que pato infernal Que saco Que saco, velho Tá insuportável Esse chefe Ainda acho que eu tenho que jogar as pimentas na boca dele Estamos de volta Pessoal Que eu sou idiota Que eu preciso primeiro jogar isso aqui nele E aí eu uso uma fruta Pra atacar nele Faz todo sentido Atacar o bug com a fruta, né? Pra mim não faz Mas tudo bem Agora nós já sabemos Como vencer ele Agora fica Tudo mais fácil Ele vai usar outra coisa E só depois ele vai usar a fruta de novo, né? Ele não é burro de Se sabotar de novo É mesmo? É verdade Viu, ó Não fez nada Só pra comer tempo Ficou nervoso, ó E tá rodando Neosidades diferentes Que não muda nada Na verdade Vai apanhar igual Tô sendo muito preciso Aqui nesses meus pulos Uh Ai Bati uma bolha E tomei tanto Que negócio é Esse Bom, recuperei tudo Só bem Para a bolha Aê Vai Banda pra mim Vem de fofinho pra mim Vem de fofinho pra mim Presta aqui Ó Come Pega Pega uma fruta Ô droga Pô droga Toma Tem que ter mais um hit ainda, né? É Mais um hit Ê Lá É muito bu Não precisa nem pegar uma fruta Não precisa nem pegar uma fruta Inútil Volta aqui Isso Muito bem E aí Vai jogar os inimigos Em mim Não Foi direto, né? Hum Vai jogar os inimigos Mais difícil Desejo a todas inimigos a vida longa Vai que a nossa vida cada dia A nossa vitória Ele por Deus A sua Ele de escudo Ela é mais alto que daqui Eu não te escuto Acabou os bichos? Isso Ah, poderia tentar jogar nele, né? Mas acho que não vai fazer diferença Ele tem que estar bugadão pra Funcionar Tá Última Última girada, cara Tem que ser Não é possível Tô 3 horas aqui nesse boss É que agora você sabe como enfrentar, né? É verdade Põe que eu sou bem que ele vai atacar uma Uma jaca na cabeça dele Não faz sentido É um fantasma Não é pra acertar ele Já que eu não acerto a fantasma É a lei da vida Não concorda com ele Ah, não De novo, não Viu que ele tá desesperado, né? Que o próximo hit é o É o último, né? Ai Vamos explodir sozinhos Pronto, apagou Incêndio no canavial Exatamente Canavial Tá sério Me empresta o suquinho agora, velho Na moral Manda fruta Sim Isso Agora vai E metia Que Não Não funcionou Por algum motivo não funcionou Agora tu comeu, né? Desgraçado Toma Gios vai comer o seu King Bull Usando uma jaca Isso mesmo Não faz nem sentido essa frase Mas tudo bem Vai lá Pega Shine Feliz demais Vinte e cinco Shine sprites agora Só falta trezentas mil Sei lá Quinhentas Echa Fica atrás dele, né? Ah, cadê ele? Tá na praça? Dormiu na praça? Não, ele não tava Ele tava numa viela Lá Ah, eu vou te pegar Seu animal É um upgrade, né? Não, Mario Nós vamos pegar Cuidado Ah Alagado Normal Já sei como é que A casa não é quebra total Fico sem móveis Em TV Mario, não é pra cair, velho O Bowser Jr. Tá conseguindo Quem tu não consegue? Tem que conseguir também, meu brother Não é assim Perceba Droga E vai conseguir dar um turbo dash É isso Pressione Zerre e Zoom Tá bom Vamos ver o que que Zerre e Zoom Aqui Zerre e Zoom Nossa, eu virei o Goku Posso pressentir O perigo E o caos E ninguém agora Vai me amedrontar Com a minha mente Voa Mil lugares Até na água Imaginação Me dá forças pra voar Ai Acho que eu podia subir a cachoeira, né? Seria da hora Somos desejamos alcançar Tá, sobe aqui e chega Muito bom, cara Bom, pessoal O que eu queria mostrar pra vocês É só isso Espero que vocês tenham gostado Então de mais um vídeo Do Super Mario Sunshine Jogo aí, né? Do Nintendo Switch Da coletânea Super Mario 3D All Stars Muito obrigado a todos Por terem assistido esse vídeo até o final Eu sou o William Osmo Ficando por aqui Até mais e Fui! Fui! Fui!